Música Conheci o cara, estava divertindo, eu não sabia o que acontecia, nós só estava andando no corcelo E de repente pediu para me levar ele lá, a hora que eu vi ele, eu parei com atitude Que atitude? O que aconteceu? Ele matou ele Matou com o que? Ele cortou a cabeça? Cortou O cara nem gritou? O cara nem gritou? Não Se eu falar para o senhor, eu não sei o motivo, o que levou a fazer isso Foi do nada, por causa de droga? Eu não sei o que aconteceu Você estava tudo drogado? Eu estava tudo drogado Como é o nome daquilo que morreu? Eu não sei o nome dele Ele mora onde? Também não sei, senhor Você segurou para ele matar? Eu vou dar a chance para ele espalhar Segurei Você segurou e ele matou? Eu vou te dar a chance Quem cortou foi ele? Quem cortou foi ele? Foi E você só segurou? Só segurou Vocês roubou alguma coisa dele? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Conheci o cara, eu estava divertindo, eu não sabia o que acontecia Nós só estava andando no corcelo E aí? E de repente pediu para me levar ele lá A hora que eu vi ele, eu parei com atitude, senhor Que atitude? Fala O que que ele fez? Senhor, mas eu vou te dar a chance Fala O moço, ele não vai saber que foi você que falou, não Ele vai falar que foi você que fez? O que que aconteceu? Ele matou ele Matou por quê? Ele matou Cortou a cabeça? Cortou O cara nem gritou? Hã? O cara nem gritou? Não Por quê? Está anoiado? Por qual motivo? Se eu falar para o senhor que eu não sei o motivo, o que levou a fazer isso? Foi do nada, por causa de droga? Eu não sei o que que aconteceu Vocês estavam todos drogados? Eu estava todos drogados Como é que é o nome daquilo que morreu? Eu não sei o nome dele Ele mora onde? Também não sei, senhor Não tem casa? Não tem nada? Vocês conheci ele aonde? Conheci ele no bar, na rua aí Então ele não tem casa, não tem nada? Mas eu não sei, senhor Na casa dele nós não chegamos a ir, mas Tem quantos dias vocês estão andando junto? Nós dois? Seis, três Um, só um monte Só um monte É... Eu quero saber que jeito que ele matou Você segurou para ele matar? Não Meu Deus, eu quero segurar o cara para cortar o pescoço dele, que jeito? Isso é mentira Não só não fazer aquilo, não Você segurou para ele matar? Eu vou dar a chance para o senhor pagar Segurei Você segurou e ele matou? Eu vou te dar a chance Quem cortou foi ele? Quem cortou foi ele? Foi E você só segurou? Só segurou Vocês roubou alguma coisa dele? Não, senhor Algumas das roupas dele estão lá em casa, lá Tem documento dele lá? Não, senhor Por que a roupa dele está lá? Ele está ficando em sua casa? Eu tinha deixado lá Eu não... Não se diz, nós estávamos de vestido Eu não tinha visto nenhuma tida, nem nada Quando é que você jogou a faca? Senhor, a hora que a faca foi dispensada eu não vi Que eu estava dirigindo Só não sei, senhor Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Obrigado.